Fala aí galera, tô aqui com mais um vídeo no canal, eu sou o André e no vídeo de hoje mano, galera eu gravei esse vídeo aqui rapidinho pra mostrar pra vocês que eu não sei até quando o canal vai ficar sem vídeos, porque olha isso, eu tento entrar no Brawl Stars, ele sai de qualquer maneira, eu não sei o que aconteceu tá rapaziada? Eu não sei o que aconteceu, isso já tá acontecendo mano, desde ontem tá galera, desde ontem, e eu não mexi em nada no meu celular, eu fico tentando entrar, eu sempre jogo normal, quando eu ver entrar do nada sai, e mostro isso daqui, olha galera, Brawl Stars apresenta files continuamente, eu não sei o que fazer, tá ligado galera? Não tem como você falar, ah André, deve ser um bug, não é galera, porque, tipo, eu não sei o que tá acontecendo tá galera, e tá ficando sem entrega galera, em outros aplicativos também, então eu não sei o que fazer aí ó, pra vocês verem aí na cara de vocês, Brawl Stars apresenta falhas, Eu não consigo entrar, eu não sei o que fazer, eu já falei pra minha mãe, ela não sabe o que fazer, eu tô, eu fico tentando entrar aqui, toda hora tá ligado? É, eu desligo meu celular, sabe, eu desligo meu celular, pra tentar ficar entrando depois, e do mesmo jeito, continua assim velho, então tipo assim galera, se vocês tiverem alguma ideia do que eu faço, comentem aí velho, porque vai tá me ajudando muito, por isso que eu gravei esse vídeo tá galera? Mas, esse vídeo foi rápido, mano, esse vídeo foi rápido, só pra mostrar isso pra vocês tá galera? Só pra mostrar isso, eu não consigo entrar em nenhum aplicativo galera, eu não consigo entrar em nada tá galera? Então, se vocês tiverem alguma ideia mano, comentem aí embaixo, então é isso. Valeu, falou, e fui!